Pagou o mico, falou é mal, né? Não, tem que encaixar, tem que encaixar, tem que dançar, não, 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 não. Ei, não, o que é que você fez agora? Traz maço. Traz maço. Traz maço. Traz maço. Traz maço. Ok. Vamos torcer com nós, né? Como bons amigos, encerramos para vocês, né? Aí, vamos... Prazer maço. E aí